Eu estou muito feliz, muito, muito, muito feliz. Tudo que a gente tem vivido, Deus já sonhou e já preparou para nós. Eu tenho certeza disso. Falar que eu amo ela demais, que ela é uma pessoa muito especial, que ela me fez ser um homem melhor, um filho melhor. E todo mundo que às vezes conhece fala, não, William, cuida tão bem de você e tal, vocês se cuidam tanto. Isso foi ela que cativou, ela que fez me tornar esse homem que sou hoje. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL